Os hospitais, as clínicas, as áreas de saúde é muito carente desse tipo de profissional. Muito, porque, assim, as pessoas precisam entender que eu tenho que ter um tratamento humanizado com o meu paciente. Putz, com certeza. Mas, no final das contas, tem que dar dinheiro, cara. É um negócio, tem que dar dinheiro. Você não tá lá no hospital pra fazer caridade, certo? Eu fiz consultoria no hospital filantrópico aqui em Curitiba. Sabe? Ajudando eles, né? E, assim, é bem difícil lá o pessoal, tá? Na área que eles trabalham, assim, né? Eles trabalham com pacientes lá com problema, assim, de drogadição, com problema de bebida, né? Adolescentes, hospital psiquiátrico, cara. Totalmente SUS, totalmente filantrópico. E eu fiz a consultoria LIM lá com eles, dois anos. E algo, assim, que era a maior dificuldade pra eu colocar na cabeça das pessoas, era que, cara, isso aqui é um negócio. Ele precisa sobreviver. Pra que esses 450 pacientes tenham um futuro melhor no mês que vem, você tem que ter dinheiro pra sustentar a estrutura. Quando as enfermeiras de leito começaram a comprar a ideia que a gente colocou a gestão visual, por exemplo, do que tava acontecendo com os pacientes, a condição deles, as medições, os exames, a coisa começou a andar. E aí E aí E aí E aí E aí